Você é fã? Você gosta do Leonardo? Não conseguiu vir acompanhar o show? Então fique ligado nas nossas redes, nesse vídeo, que você vai acompanhar tudo. Não perca. Bora lá, solta o som! Não perca. Bora lá. Pai. 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 Ah! Como você pode perceber no vídeo, Leonardo, já no palco, fazendo animação, fazendo alegria, pessoal aqui em Toledo, curtindo mais um super show, com a marca, claro, Capital FM, Leonardo, com aquele jeito, que quem é fã já conhece, em Toledo, é Leonardo, aumenta o som, aumenta o som, bom curtir! Eu quero, eu quero, eu quero! Esqueça o meu telefone, do microfone... Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu te ligar. É, gente, esse é mais um show do Leonardo. Mais um show da sua capital, FM, Rio Pessoa. Inclusive cantando aqui, animado. Eita, vira aqui, Diego. Vira aqui, Diego. Aproveita aqui, ó. Aproveita. Não, vai esse homem aqui, ele acaba com a nossa vida, cara. Só não sobra quem não tem coração. Não, não tem coração. O cara que não sobra uma moda dessa aqui, pelo amor de Deus, cara. Eita, coisa boa. Mais um show com a sua marca, capital, FM. Música Perguntar a mim. Eita, coisa boa. Música Eita, coisa boa. Música Eita, coisa boa. Música Eita, coisa boa. Música